Olá, meus amigos do canal Gráfico Bugado, Marcelo Maier. Red Dead Redemption foi planejado originalmente para ser um remaster, mas no final foi apenas um simples port para Playstation 4 e Switch. Semana passada, a Rockstar Games lançou oficialmente o primeiro Red Dead Redemption no Playstation 4 e Nintendo Switch. Como não é segredo, temos aqui um simples port e nada de remaster. Nos últimos anos, tivemos uma grande quantidade de rumores afirmando que uma versão remasterizada de Red Dead Redemption estaria em desenvolvimento, mas nunca foi confirmada oficialmente. Além disso, um tempo depois nasceu um rumor afirmando que a Rockstar Games abandonou a ideia de lançar jogos remasterizados após o lançamento problemático de Grand Theft Auto Tech Trilogy, Definitive Edition. No entanto, parece que o plano original da Rockstar Games era realmente fazer uma versão remasterizada de Red Dead Redemption, pois o remaster foi citado nos arquivos do jogo. Tamo junto, canal Gráfico Bugado... O problema não foi ser remasterizado, o problema é que foi mal feito o GTA. E aí ficou com receio de perder dinheiro, que ela só quer ganhar.